Bom dia com Deus. A sexta-feira, dia 4 de outubro, chegou. Que seu dia seja especial. Que tenha as mãos de Deus te sustentando, te protegendo e iluminando o seu caminho. Que hoje não te falte fé, gratidão, amor, esperança e Deus no controle de tudo. Que haja luz no seu caminho. Que o amor de Deus te abrace. Que hoje seja um dia pra você lindo e abençoado. Que nada tire a sua paz. Mas, receba esse dia com gratidão. Às vezes o caminho é cheio de obstáculos, mas não se preocupe. Porque Deus sempre esteve cuidando de todos os detalhes. Haja o que houver, nunca perca a esperança. E mesmo que você não entenda o que está acontecendo, não se esqueça. Deus tem cada dia da sua vida sob controle. Ele sabe tudo o que está fazendo. E tudo sempre é no tempo dEle. Amém. Feliz sexta-feira.